e todas que nos acompanham. Boa tarde. Bom, a gente vai iniciar, então, agora aqui, o nosso primeiro painel de uma série aí de painéis e fóruns. Eu vou explicar aqui um pouquinho da nossa dinâmica de interação, né? Então, todos os microfones estão desativados e a gente pede para que todos os participantes que estão aí, para todos que estão com a gente, para que façam as perguntas, coloquem as contribuições no chat, tá bom? Então, depois da apresentação de cada um dos nossos debatedores, a gente vai promover aqui uma reflexão coletiva e aí a gente vai conduzindo com as contribuições que a gente tiver aqui no chat, tá? Bom, então, hoje a gente inicia, com muita alegria, o nosso projeto dos fóruns virtuais do Grupo Becker. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. A gente tem duas grandes temáticas. Hoje a gente inicia a temática da educação, cuidado e transformação. O tema do nosso painel de hoje é desafios e possibilidades no contexto de pandemia e distanciamento social. Para promover a reflexão acerca deste tema, nós aqui temos como convidados especiais o professor Marcelo Correia, que é o nosso pró-reitor acadêmico, lá do Centro Universitário do Leste de Minas Gerais, do Unileste, o professor Sérgio Duarte, que é o diretor do Centro Educacional Católico do Leste de Minas Gerais, e o irmão José Augusto Júnior, que é membro das associadas e o atual presidente do Conselho Fiscal do Grupo Becker. Para a gente iniciar, então, o nosso painel, eu quero passar a palavra para o padre Romualdo, que é o nosso presidente do Conselho de Administração. Padre, com o senhor. Boa tarde para todo mundo. Muito bem-vindos todos. Estão ouvindo, não é? Estamos ouvindo? Então, boa tarde a todos e bem-vindos todos para essa iniciativa muito fundamental, importante e interessante nesse momento em que nós nos passamos por grandes desafios, mas também com a possibilidade de ter muitas oportunidades. Eu quero felicitar muito, Roberta, a diretoria, especialmente a diretoria de educação e extensão pela iniciativa. Eu tenho comigo que isso auxiliará todo o nosso grupo, mas especialmente também aqueles que, porventura, se linkarem conosco nesse momento. Como debatedores, o Sérgio, Marcelo e Júnior, eu acho que aí nós temos gente do dia a dia, com experiência profunda, com gente muito dedicada e que, com certeza, a partir da experiência, é uma grande universidade, poderão colocar muita coisa importante para todos nós. O meu fundador, São Gastarbertoni, que foi um grande educador, é uma frase que é icônica na vida dele. E disse assim, que os tempos difíceis são os de maiores oportunidades. Com certeza, o tempo difícil nos estimula, faz com que a gente fique sempre atento àquilo que está ao nosso bem redor e, ao mesmo tempo, a gente se reinventa, com certeza. E muita coisa está sendo reinventada. e espero que esses painéis, que foram de uma feliz iniciativa, Roberta, possam trazer para o nosso grupo um benefício muito grande, trazer uma contribuição imensa para todos nós e, ao mesmo tempo, para todos aqueles que se conectarem conosco nessa hora. espero que a gente, que nós todos possamos, a partir daqui, ter grandes sugestões para oportunidades e melhoria. E, como todo mundo diz, não sairemos os mesmos depois dessa pandemia. Não é isso? Então, boa sorte, Roberta, o facilitadora, debatedores, somos nós colocar tudo aquilo que a gente tem de melhor e que a nossa experiência nos dá como um aval para podermos falar tudo aquilo que nós falaremos e debateremos aqui. Obrigado, boa sorte. Bom, padre, muito grata. Muito importante para a gente ter essa sua fala na abertura e na estreia aqui, né, dos nossos fóruns virtuais. Para explicar, então, para todos que estão aqui com a gente, esse projeto, ele nasce na concepção, aí, na mente do Joaquim Alberto, que é o nosso líder de pastoralidade. E Joaquim, então, encaminha para mim e fala, Roberta, a gente precisa promover encontros e partilhas e diálogos e reflexões, né? Eu acho que compete ao grupo BEC a sua missão promover esse espaço de partilha e de reflexão. Então, esse é um projeto conduzido aí pelo setor de pastoralidade, pelo Diretoria de Educação e Expansão, e sintam-se todos acolhidos e participem com a gente, né? Serão seis painéis, espero contar com todos vocês. Bom, eu vou aqui, então, iniciar a nossa temática e, para iniciar a temática, para falar sobre desafios e possibilidades, a gente precisa compreender de fato o cenário, né? E, então, eu entendi que a gente teria que trazer aqui já logo de início dados. dados que nos aterrizam e nos colocam, então, diante de um cenário que vem aí nos desafiando em vários aspectos, né? Em várias frentes. Hoje, nós temos 4 milhões e 18 mil confirmados com o COVID-19, contaminados, nós temos, infelizmente, 286 mil mortes por esse vírus no mundo, 172 mil pessoas contaminadas no Brasil, 11 mil 978 mortes no Brasil. Hoje, de ontem para hoje, 396 mortes foram em rundas aí deste novo vírus que a ciência ainda não encontrou. uma maneira de controlar, né? Ou a própria cura. Então, diante desses dados e em decorrência desses dados, a gente vê que a nossa vida, né? A vida é minha, sua, de todo mundo que está aqui, enfim, da humanidade, ela vem sendo aí impactada. e para a gente iniciar então o nosso debate numa reflexão mais filosófica do ser, eu quero passar a palavra então para o professor Sérgio Duarte. Sérgio, contigo. Olá, Roberta, Padre Romualdo, Marcelo, Irmão Júnior, Joaquim, e todos que eu estou vendo aqui, o Hernandes, e mais um montão que o João, que está aparecendo sorrisos para mim aí, todos sejam bem-vindos a esse fórum. Pois é, Roberta, quando você traz esses dados que eles mexem com a gente, né? Nós estamos falando de 4 milhões 18 mil mortes, é, é, contaminados, né? 286 mil mortes no mundo. E isso tem mexido muito comigo, sabe, Roberta? E, e quando você me chamou para esse fórum, eu lembrei de um filósofo, tem vários, mas me veio a primeira coisa, né? E a outra coisa, a questão, lembrei do Heidegger, né? que ele fala que nós somos um ser para a morte, né? A partir da morte, você faz toda uma reflexão, não tem como você ver aquela quantidade de covas, de pessoas sendo sepultadas e você não lembrar do verdadeiro sentido da vida. Então, a morte, ela, ela mexe com a gente e a filosofia existencialista, ela tem exatamente esse objetivo, né? A gente, nós nos situarmos nesse mundo. E, ao mesmo tempo, a nossa vida é algo muito singular, né? E o Heidegger vai falar exatamente isso. Então, quando você traz a morte para próximo como uma possibilidade real, você pensa não na morte, mas você pensa na vida e realmente dá valor àquilo que importa, né? E o que é que importa, na verdade? Importa um sorriso, importa o acolhimento, né? E nós que somos educadores, nós fazemos isso todo dia. É poder acordar e falar que dia lindo, né? A simplicidade da vida. Por quê? A gente só dá sentido para isso quando você traz a morte para próximo de si. Então, eu fiquei pensando nisso, sabe? Tem quantas coisas simples que nós não valorizamos no dia a dia. é verdade, né? Que alguns dos existencialistas, eles são ateus. Então, eles trazem a morte para dar sentido para a vida, né? Mas nós, cristãos, temos um valor maior, porque a morte, ela é uma possibilidade. Né? Ela é uma travessia, vamos dizer assim. Nós acreditamos em algo superior, né? E essa é a grande mensagem do cristianismo. Mas o nosso Deus é um Deus da vida, né? Então, de novo, todas as vezes que nós sentimos a fragilidade humana diante da morte, a gente pensa no verdadeiro sentido da vida, naquilo que importa, na simplicidade, no servir, né? No acolher. Então, eu penso, Roberto, e aí o Heidegger continua toda uma reflexão, né? O ser aí. O ser aí é a existência, né? E quando você traz isso, isso muito próximo, próximo da gente, então você vive e começa a viver de forma autêntica. Viver de forma... Você pode escolher, você pode viver de forma inautêntica. Ele chama de utensílios, né? Você dá valor para os utensílios, que seria... seria os meios. E é uma reflexão longa essa, viu, Roberta? A questão dos meios e dos fins, né? Não que os meios não sejam importantes. Os meios são os utensílios, são os objetos, é tudo que nós usamos. Mas qual é o verdadeiro fim? Qual é o verdadeiro sentido? Veja, não que os meios não sejam importantes. Nós só não podemos usar os meios como fins. Então, na verdade, quando o existencialismo, quando o Heidegger faz essa reflexão, o Jasper faz essa reflexão, na verdade, né, todos eles estão retomando uma discussão da filosofia que começa lá com Aristóteles, né? Aristóteles começa a falar da questão dos meios e dos fins. E a busca do bem supremo, né, Aristóteles já falava, que é a felicidade, né? Obviamente, é o bom senso, é a mediania, é o equilíbrio. Mas, em algum momento da história, a gente percebe que talvez os meios, eles aparecem aflorar como aquilo mais importante, né? Os meios façam sobrepor, vamos dizer assim. Não que os meios não sejam importantes, pelo amor de Deus, né? O meio de acolher, talvez, talvez fosse a melhor forma, né? O fim é a felicidade, o fim é o sorriso, o fim é o acolhimento, vamos dizer assim. Mas o meio, ele não pode ser sobrepor ao fim, né? E o que que é o fim da vida? O que que é o nosso fim? O fim, obviamente, é viver de forma plena e feliz. A morte, Heidegger vai ainda falar, que ela é uma experiência única, né? Ninguém pode morrer pelo outro. Então, quando você fala de 286 mil, né? Mortes no mundo, e você fala de mais de 11 mil pessoas que morreram no Brasil, isso não pode ser indiferente. Isso não pode ser indiferente, né? E daí, a necessidade do cuidado, sabe? não dá para brincar com isso, não dá para brincar com esses dados. Isso não dá para fazer política com esses dados, vamos dizer assim, né? Então, eu penso que talvez esse seja o grande desafio, né? O homem se posicionar como sujeito, e você gosta da discussão da alteridade, né? Eu vi o seu último bate-papo lá com o Joaquim, né? Citando lá o Merlot Ponti, o Porriquer, essa questão do outro, essa alteridade, né? Esse, o outro, o outro que pode ser o objeto, o outro que é o sujeito, o outro que é o mundo, né? Ele nos permite, então, refletir, na verdade, sobre o grande eu, porque é eu que conduz a minha história, né? E essa é a reflexão que o Heidegger faz, né? De certa forma, nós somos, vamos falar assim, os mentores, os artífices, né? da nossa história. E nesse sentido, obviamente, que a gente vai poder viver como homens livres, né? Condenados à liberdade, como vai dizer Sartre, né? Mas, de certa forma, nós temos que pensar, realmente, na possibilidade do outro, como cuidado, de forma muito especial. Eu acho que é nisso, Alberto, e depois eu quero retomar essa discussão, mas eu vou deixar também que os nossos outros debatedores se posicionem e, a partir disso, a gente começa, então, um bate-papo. Mas, enfim, mesmo nesse mundo, vamos dizer assim, da era do vazio, né? Que o Lepovesque chama, essa era ou de uma modernidade líquida, esse sujeito deve, diante da morte, ele deve se posicionar, vamos dizer assim, como uma reflexão sobre a importância do cuidado, do cuidado para si, do cuidado para com o outro, do cuidado para com a natureza. Perfeito, Sérgio. Obrigada para a gente começar o nosso foro com essa reflexão. É isso mesmo. Eu, como você disse aí, eu gosto muito do tema da ética da alteridade, né? E você fala de que é impossível, a gente não se impactar com esses dados que eu trouxe aqui logo no início. É impossível que você assista a uma notícia, escute aí esses milhões de pessoas contaminadas e números de mortes que só avançam e que isso não impacte, né, o eu, o si mesmo. Mas aí, esse outro que faleceu e que tem famílias, né, que nesse exato momento estão lá enterrando essas pessoas, é um outro que vai para além do conceito da alteridade do Leviná, né? O Leviná, ele tem o conceito da face, do rosto, é o outro com que eu convivo. Mas aí, eu trago a reflexão que vai para além, então, desse conceito que é o outro que eu não conheço a face, mas que eu tenho sim responsabilidade com ele, né? Mas vamos em frente, vamos lá. Vou passar agora aqui, então, para o professor Marcelo, Ávore Leste. Marcelo, faz para a gente, então, aí, suas reflexões. Obrigada, Sérgio. Boa tarde a todos. Obrigado, aí, professora Roberta, pelo convite, que muito me honra, não sei se eu estou à altura dele, mas, professor Sérgio, um prazer enorme estar aqui junto com você, irmão Júnior, que eu tive a oportunidade de conhecer agora nas preparativas para esse evento, e o nosso padre Romualdo, que eu tenho o maior apreço, e o Joaquim, que eu tenho a maior admiração, tá? Companheiro dessa jornada. Mas, eu pensei aqui sobre esse tema que você colocou, Roberta, sobre desafios e possibilidades, né? E aí, a minha proposta é trazer isso para a área da educação. Me parece que tem muito mais coisas que me incomodam nessa trajetória, assim como o número de mortos, mas, eu vou tentar colocar essa discussão aqui, certo? a gente tem ouvido muitas coisas assim, do tipo, esse é o maior desafio da nossa geração, a humanidade jamais será a mesma, né? Nós vamos sair melhor do que antes. Bom, eu particularmente acho que nós estamos muito no início desse problema para tirar alguma conclusão, tá? Agora, por outro lado, eu acho que a gente tem muita coisa para refletir, para refletir, e muitas oportunidades. isso que nós estamos fazendo aqui, a gente não estaria fazendo se não fosse essa pandemia, provavelmente, né? Primeiro que a gente sempre achava que a gente tinha que encontrar para conversar, e agora a gente está vendo que nós temos meios para conversar que não precisa, né? E nós podemos conversar com muitas pessoas ao mesmo tempo, em tempos, né? Com muita contribuição. Então, essa é uma questão importante. Mas, tem umas questões, outras questões que eu gostaria de discutir, né? Por exemplo, o que será que difere tanto o resultado dos países? Por que que nós temos 90 mil, quase 90 mil mortos nos Estados Unidos, um milhão de contaminados, 5 mil na China, parece que 200 e pouco na Argentina, 30 mil na Itália? O que que é isso? É só uma questão cronológica? Em alguns casos, sim. Em alguns casos, é cronológico. Os países ainda não chegaram, outros não. A gente tem a Coreia, que passou, aparentemente, passou com o número de mortos até então muito menor. E qual que é a questão da educação? Onde que a educação entra nessa nessa situação? Quais são as diferenças? Tem a ver com isso? E o que me incomoda muito nesse processo é o seguinte, talvez, eu não acredito que esse seja o maior desafio da nossa geração. Eu acho que o maior desafio da nossa geração está acontecendo de forma silenciosa e muitos não estão acreditando nele, que é o aquecimento global. Eu acredito que o aquecimento global, ele tem um poder muito, de muito, muito maior destruição do que essa própria pandemia. Isso não é o que eu acredito, na verdade, a ciência mostra isso. E o que que nós temos, mas tem uma relação muito próxima do aquecimento global com a pandemia, na minha opinião. embora sejam coisas completamente diferentes, as soluções passam pelo mesmo caminho. E as soluções, tanto para a pandemia, quanto para o aquecimento global, na minha concepção, tudo que eu estou lendo, acompanhando, passa, primeiro, por uma crença na ciência. Tá certo? Então, esse é um ponto importante. Nós precisamos acreditar na ciência. Nós precisamos acreditar no conhecimento científico. Porque, sem acreditar no conhecimento científico, é muito difícil de eu relacionar uma ação minha hoje com algo que vai acontecer daqui a 10, 15 dias. Eu acho que essa que é a grande dificuldade. Por que que eu pegar na mão de uma pessoa hoje vai fazer eu ficar doente daqui a 15 dias, 10 dias? Eu vou enxergar essa relação? Eu vou enxergar uma relação de causa e efeito se nós não acreditarmos no conhecimento científico, isso está a mesma coisa, pior ainda, essa situação com o aquecimento global. A minha escolha de consumo hoje provoca um aumento da temperatura daqui a 5 anos, 10 anos, e assim vai. Bom, então, essa é uma questão. Primeiro, a ciência, ela é importante para resolver esse problema. Um segundo, uma segunda questão importante é a questão da solidariedade. Eu preciso saber que o que eu faço não impacta só a minha pessoa, mas impacta o próximo, o outro. O outro que eu nem conheço, o outro que eu nem sei quem é, mas impacta o outro. E esse impacto no outro me faz, eu tenho, essa preocupação com o outro me faz tomar cuidado, me faz abrir mão de um certo benefício, de um lazer, de um encontro com a minha mãe no dia das mães, com a minha... Entendeu? Então, são solidariedade humana, a gente saber que a gente está no mesmo barco, e que as soluções, elas não têm mundo, não tem mundo que é bom só para mim, ou ele é bom para todos, ou ele não é bom para ninguém, eu acredito muito nisso, está certo? Isso nos coloca o desafio da educação. É isso que nós estamos fazendo na educação? E aí, quando eu falo na educação, eu não estou falando no ensino, eu não estou falando só na escola, eu estou falando num processo de educação onde a gente forma um cidadão para a vida na sociedade, a gente forma esse cidadão, e isso não é papel apenas da escola, é um papel da sociedade. E aí, nós estamos cumprindo esse papel de formação para enfrentar esses desafios que estão se colocando à frente da humanidade? Essa que é a pergunta que eu faço. Na verdade, historicamente, a educação sempre responde às necessidades da sociedade, é por isso que ela se transformou ao longo do tempo. E aí, para responder essa pergunta, eu fui pesquisar algumas coisas. E, como nós estamos num momento assim, muito polarizado na sociedade brasileira, muito complicado essa discussão onde o diálogo está difícil, eu fui primeiro lá na LDB. E a LDB é de 96. Então, nós já temos um distanciamento dela relativamente grande. E no artigo segundo da LDB, ele diz o seguinte, a educação dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando. Se eu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Quer dizer, os legisladores lá em 96 já enxergaram a educação como um elemento chave ou a importância da solidariedade, da cidadania. E aí, nós estamos cumprindo essa etapa? ou nós estamos só na segunda parte ou no final do texto de apenas qualificando para o trabalho? Aí, eu não estou falando enquanto o BEC, enquanto... Eu estou falando em educação como sociedade. Será que os países que encararam essa primeira parte da solidariedade humana, do exercício da cidadania, são os mesmos que hoje têm números mais... menos... que incomodam menos em termos de mortes? Eu não tenho essa resposta. Eu não fiz essa correlação, eu não saberia dizer. Mas eu desconfio disso. Mas como essa lei é de 96 e de lá para cá muitas coisas mudou, eu fui na base nacional de curricular comum, a tal da BNCC, muito criticada por muitos, defendida por outros, mas não estou entrando nesse mérito. E logo no início, logo no início, ela coloca, assim, que fala de princípios éticos, a formação humana integral, a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva, com fundamentos nas diretrizes curriculares nacionais. Veja, a LDB é de 96, naquela época, era a época, era o governo do FHC. Já a BNCC era no governo Temer. Não dá para dizer que tem. Você pode ter uma divergência no modo de fazer, mas em termos de objetivos da educação não tem. E quando chega nas competências da educação básica, fala-se em valorizar e utilizar o conhecimento historicamente construídos. está muito claro lá como objetivo da educação. O quanto que nós estamos nessa pandemia valorizando o conhecimento que foi construído, por exemplo, a partir da gripe espanhola? O que nós aprendemos com o LIG que estamos utilizando nesse momento enquanto sociedade? Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria da ciência. Ou seja, está escrito, é um objetivo da educação. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais. Eu estou pegando algumas frases. Valorizar a diversidade de saberes. Então, veja, isso está muito claro na LDB, na BNCC. Certo? Os mesmos, eu tenho a impressão que se a gente pegar apenas pela leitura das questões legais em termos do que está no seu preâmbulo, a sociedade compreende bem, pode-se dizer que a sociedade compreende bem o papel da educação na construção, na formação de um cidadão capaz de enfrentar problemas dessa natureza. E se a gente vem mais recente em 2018 e pega as diretrizes da extensão da educação superior, a gente também não vê muita diferença em termos de... No artigo 5º da resolução 7, de 18 de dezembro, ela cita a interação dialógica com a comunidade acadêmica, com a sociedade, por meio da troca de conhecimento, formação cidadãs dos estudantes marcada e construída pela vivência dos seus conhecimentos, a produção de mudanças na própria instituição superior e nos demais setores da sociedade. Coloca como desafios para a curricularização da extensão, como objetivos. Então, aí cita novamente no artigo 6º sobre a formação integral do estudante, a contribuição para o enfrentamento das questões da sociedade brasileira, princípios éticos que expressam o compromisso social, a construção de conhecimentos atualizados e coerentes. Então, veja, são três documentos que eu peguei historicamente que deixam muito claro a questão dos objetivos da educação. E eu acho que é desses objetivos que me parece, aí é, sentimento, tá? Eu sou um cara formado na ciência, então eu não gosto muito disso, mas a minha hipótese é que nós, em termos de modelo educacional, estamos falhando no processo. o que eu não considero que o mundo está enfrentando adequadamente essa crise, nem a crise da pandemia do coronavírus, e muito menos a crise do aquecimento global, tá? E, como eu disse, elas têm correlação diferente. Mas aí, o que que vem, então, de possibilidades? Eu acho que essa crise, ela nos coloca a possibilidade de fazer uma revisão do que que nós estamos fazendo com a educação. E de como fazer diferente, tá? Então, essa aposta que a gente precisa levar para a discussão no meio do corpo docente, nas instituições de ensino, nós precisamos de uma educação diferente. E, para mim, educação diferente é uma educação que faça a reflexão desse papel do ser humano na sociedade, do cidadão. E, para isso, nós precisamos mudar radicalmente esse foco que nós damos para o conteúdo, para o conteudismo. Isso não tem mais sentido. E nós precisamos criar oportunidades de colocar o nosso estudante em confronto com os problemas reais da sociedade. Ele precisa enxergar esses problemas, ele precisa propor solução para esses problemas. Então, eu acho que esse é o desafio. Precisamos construir um modelo diferente de educação se quisermos dar conta dos desafios que a humanidade tem pela frente. E, volto a insistir, eu acho que essa pandemia é um pequeno sinal dela. Gravíssimo, terrível, mas eu acho que a nossa, a nossa, a geração que está vindo, eu já estou na outra, mas passará por desafios mais fortes e precisará de mais ciência, de mais cidadania, de mais solidariedade para enfrentar esses desafios. Bom, estou tentando ativificar dentro do tempo que nós combinamos, mas para a gente também ter tempo para debater depois. Eram esses pontos que eu gostaria de trazer aqui no debate. Maravilha, Marcelo, obrigada. E você traz aí importantes reflexões para a gente, né? E essa, no finalzinho da tua fala aí, essa de verdade mexe com a gente, né? Como é que a gente vai, então, fazer uma educação diferente? E aí, eu quero dizer aqui para os participantes que podem ir colocando perguntas, interagindo aí no chat, fiquem à vontade, que daqui a pouquinho a gente vai começar a ter aqui promover o debate. Marcelo, muito interessante o que você fala, você traz referências aí, né? De um, de algumas legislações, e alguns documentos que são referências para a gente, como a própria LDB, que talvez seja a maior referência, a BNCC, que é a atual grande referência da educação básica, mas para além da educação formal, né? E quando você pergunta para a gente lá no início, o que que está diferenciando um país de outro na maneira como eles estão cuidando e controlando, né? Da propagação deste novo vírus? O que que muda, né? De um país para o outro? O comportamento do indivíduo que se resulta no comportamento do coletivo, né? Então, essa reflexão, ela é para a educação formal, mas é para a educação informal também, né? Educação naquele sentido maior, no sentido amplo. Mas, quando você traz essa reflexão, então, de uma educação que deve promover, valorizar, fomentar, enfim, a ciência e a solidariedade, né? E aí a gente conecta com a nossa fala anterior, né, Sérgio? Do existencialismo e da própria alteridade. Antes de passar a palavra para o irmão Júnior, eu queria aqui mandar um abraço para as pessoas, a gente está aqui com mais de 80 participantes, então, eu queria só dar um alô, um oi aqui para o João, o João Sarri, é dona católica, Christian, acho que é do Unicardone, Leste, Evanise, Maria Aparecida, a Viviane, o Hernandes, André Ricardo, Cássia, Joaquim, de novo, a Lana, a Tâmina, que está aqui com a gente, o Júlio, Tasso Guerra, a Irinelda, Isaac, o pobre Isaac, Maria Nazaré, Márcio Alexandre, Maria da Conceição, Adriana Papalel, aqui da UCB, Sandro, do Centro Educacional Católica de Brasília, que bom, Beatriz Santana, Deise, Wallace, Denise Souza, Elim Dias Cabral, Fabrício Moura Dias, tem bastante gente, professora Valícia, da UCB, Leonardo Ramos, muita gente boa aqui com a gente, a gente fica muito, muito grato aqui, muito agradecido, tá, de ter vocês nesse nosso bate-papo. Então, depois vou falar mais aqui outros nomes, acho que não consegui falar todos, tá? Enfim, e agora quero passar a palavra para o irmão Júlio. Obrigada, Marcelo, pela reflexão. Vamos lá, irmão. Muito bem, beleza? Boa tarde, Roberta e os demais presentes. pedir licença para chegar e entrar aí na casa, no escritório, onde cada um de nós estamos. E que bonito, acho que essa tarde, e eu estava lendo aí algumas coisas no chat, o Sandro e tantos outros colocando como é que tem sido pertinente a gente refletir sobre esses temas. Organizei um pouquinho aqui também esse pontapé inicial, como o Sérgio e o Marcelo fizeram aí, para de fato fomentar o debate e vou me apoiar aqui num documento da Congregação para a Educação Católica, que eu creio que o Joaquim também, o pessoal da pastoralidade, trabalhou com vocês, que é o educar ao humanismo solidário. Então, sobretudo no miolo aqui da conversa, eu vou fazer alguma referência a ele para a gente também ficar talvez nesse período aqui com algo de referência depois do painel. Mas, no primeiro momento, Roberto, vou pedir licença para entrar no lugar aqui de vocês, do grupo, para destacar para esse grupo o quão vai ser importante a continuidade desse debate. E aí, eu tomei a liberdade de analisar um pouquinho o convite que vocês mandaram, porque a gente estava dividindo em dois fóruns. Um vai pegar Educação, Cuidar e Transformação e o outro Gestão Educacional em Tempo de Pandemia e a construção dos fóruns e os painéis que estão neles por si só já vão trazer um conjunto muito interessante para que vocês, gestores, educadores do grupo OBEC, possam fazer essa travessia como achado diferente. Por quê? Porque essa porta de entrada nossa aqui hoje dos desafios e possibilidades no contexto de pandemia e distanciamento, ela vem depois conectada com a reflexão sobre o tempo do cuidado da interioridade, esse tema da educação exponencial conectada e transformadora e os horizontes de pós-pandemia. Ou seja, a intencionalidade depois já vai vir se nós não lograrmos aqui, Marcelo e Sérgio, responder a todas as inquietações com que vocês vão construindo de fato, não quebra-cabeça porque as peças não vão se encaixar perfeitamente, mas o mosaico que vai permitir fazer essa travessia. Porque aí o outro fórum trabalha muito o tema da gestão educacional em tempo de pandemia que são ações concretas mesmo. Como é que a gente chega e começa a pensar o tema do digital e o impacto que ele vai ter? Para muitos de nós pode ser que essa hora e meia aqui vai ser desconfortável duas horas e meia, mas é o que as nossas crianças e nós como alunos, eu, por exemplo, sou aluno do mestrado na Católica, então sábado todo dia de nove a meio dia eu estou aqui o tempo inteiro acompanhando. Aí tem hora que você fala assim, meu Deus, eu queria estar lá para ver batalha, para ver batalha, etc. Então, isso uns estão chamando do novo normal e etc, mas então assim, o bom de fazermos esses fóruns e esses painéis é que a gente também experimenta o que tem sido a nossa prática hoje da sala de aula no espaço virtual. E dizendo isso, então, de que a tessitura dos fóruns e dos painéis já se traduz numa possibilidade importante. E possibilidade tal que vocês estão tendo aqui agora dialogando com vocês, o presidente do conselho fiscal, você fala, mas o que isso significa? Eu acho que essa provocação que a gente se entrefaz, claro, essa é uma das funções que a gente exerce, se não outras, mas para dizer que tem um tema da interdependência e da conexão das coisas que ele agora foi acelerado e catalisado. Talvez se a gente fosse fazer isso presencial, nós não teríamos as 83 pessoas tão disponíveis nessa agenda aqui que se estende de hoje até o dia 22 de maio. Com tanta eficiência e tantas possibilidades. E lógico, vocês são gestores com tanta otimização de recursos. E o recurso não é só o financeiro, é do tempo que alguém que está lá em Varginha teria que se deslocar para Belo Horizonte para pegar a conexão para Brasília. Nós estamos falando de alguém que pode estar mais na parte do Nordeste do país. Então eu acho que tem aí já uma série de possibilidades porque inclusive talvez muitos dentre os 83 não seriam incluídos nessa agenda de hoje. Porque a função dele não permite etc, etc. Então eu acho que esse tipo de questionamento ele tem que nos ajudar também a vir numa instituição confeccional católica que eu chamo que são os lampejos de esperança e vivência do amor. Quando a gente vinha preparando esse momento a gente falou como é que a gente fomenta a esperança nessa hora? Como é que a gente faz uma reflexão então como igreja? Qual que é o nosso lugar como igreja? Porque nós estamos falando de um grupo educacional que é um grupo de igreja. Achei bonito que alguns mandaram ali a salvação Pai de Jesus e tal você fala assim mas o que é isso? Vai ficar nessa aí agora de pedrosismo? Nós estamos nos inventando como igreja porque os templos estão fechados. Nunca antes na história essa fala não é da igreja mas quanto tempo a gente não tinha celebrado a Páscoa sem ter condições de ir lá fazer o fogo na capela da catedral? E que impacto que isso tem para a nossa vivência enquanto fé enquanto experiência de quem acredita e ao mesmo tempo o quanto disso não fomenta em nós talvez até uma descrença de falar meu Deus o que é isso que está acontecendo? então a pergunta é essa então como é que a gente fomenta a esperança? Como é que a gente reflete isso como igreja? E igreja que entendido não só na catolicidade mas como é que é que é a comunidade assembleia reunida não é se eu vou lá no espaço protestante ou não mas assim como a comunidade dos que creem ou dos que dizem crer e aí é legal porque o Sérgio no começo falava lá dos filósofos né Sérgio que na maioria são ateus e aí vem então os interrogantes que a gente faz na travessia com isso eu já trazia trago algumas coisas que são as seguintes nós estamos falando de um grupo educacional que tem 45 anos desde 1974 embora a fundação tenha sido em 72 e aí a gente já traz na nossa história como instituição o elemento da esperança talvez quando nós vemos a católica passar pelo desafio de perda de aluno tantas outras negociações e etc a gente podia falar assim que sentido tem permanecer e nós estamos falando de gestores aqui que tem ao lado um vizinho que a prática de mercado é muito agressiva e que talvez falar de esperança e amor nessa hora vai ficar difícil que falasse não o negócio agora eu tenho que falar de desconto quanto que eu vou perder mas a pergunta é como é que a gente faz essa conversa sem perder a esperança e aí ao olhar para os 45 anos do nosso grupo eu fico pensando na expressão do Paul Tillich que aí é um teólogo alemão estadunidense protestante que diz assim esperar já é ser possuído por aquilo que se espera então nós temos muito em nós do que está por vir talvez o exercício seja mais não se perder querendo descobrir tanto que está lá na frente mas ter essa tranquilidade de encontrar o que está dentro e aí eu acho que vem palavras como cuidado como interioridade como revisitar práticas e uma série de outras coisas eu fiz uma pesquisa muito rápida das instituições confeccionais católicas que estão no ranking das melhores do país com base em 2019 com mais de 30 anos apenas a Unicinos e a UCB estão rankeando lá então assim diferente de muitas outras instituições de mercado que tem menos tempo talvez encontrar elementos de esperança na nossa história ajuda na travessia com isso trazer alguns temas então do educar para o humanismo solidário pensando também no que o Karl Rahner vai falar que a nossa experiência cristã no século 21 ou ela é mística ou ela não é cristã e aí eu acho que a mística no espaço digital ela vem muito porque ela fala assim ela não está presa à estrutura ela está para além disso como é que a gente dá conta de responder nesse lugar e aí não é só falar do proselitismo de uma catequese mas a gente vai ver exemplos como por exemplo o pastor Henrique Vieira um jovenzinho falando com uma palavra forte para a gente nós estamos nos perguntando nesse momento o nosso modelo eclesial ele ainda é analógico e aí o digital nosso é meio que assim nós estamos catilografando no digital nós estamos aprendendo uma série de coisas tem gente que ainda vai para o YouTube quer ver se ele pode conectar a câmera e o microfone para dizer de alguns desafios e ele não entende a diferença de uma ferramenta para a outra e aí vem a pergunta com o tanto de elementos que o Marcelo trazia como é que a gente fala de uma educação aí que não é só o conteúdo e aí eu vou gastar um pouquinho do meu mestrado Roberto senão fica sem jeito a gente vai falar dos modelos digitais que tem três elementos importantes o conteúdo a experiência e a plataforma então às vezes a gente gasta a fortuna com a plataforma e tem conteúdo mas não consegue garantir a experiência nem do aluno e nem nossa como instituição então como é que a gente repensa isso no modelo digital o conteúdo só acumulado por si só não vai gerar nada não vai gerar o que pede a última palavra forte desse painel que é a transformação porque a educação ela passa pelo cuidado mas ela gera transformação e mais do que nunca é urgente a transformação pessoal a transformação como sociedades e aí talvez o que o Marcelo perguntava as sociedades reagiram de forma diferente então você falar do lockdown em um país é muito mais fácil do que você falar do lockdown na Amazônia porque lá na Amazônia o problema não é só o lockdown é o álcool gel porque 60% das pessoas não tem acesso a água encanada com sabão então o documento ele já vem numa construção fantástica porque na primeira linha já fala da interdependência global e se o vírus chegou tão rápido né Marcelo e aqui é ciência também não é achesmo não foi a viagem que eu fiz para os Estados Unidos e que todo mundo da comitiva ficou doente ou não a velocidade é a interdependência está muito conectada está muito rápido aquela vizinha que você conhecia a menina que cresceu falou assim ela está vivendo na China mas China era tão longe a China está ali do outro lado e aí essa interdependência existe para tudo da mesma forma e aí a ciência que nunca foi tão rápido o sequenciamento do DNA do vírus e uma série de outras coisas e troca de bancos genéticos então essa interdependência faz bem mas também nos afeta de forma tal e aí cito o documento dedicar-se ao bem dos outros como se fosse o próprio bem deveria ser hoje a agenda política do sistema civil e é o que a gente menos vê e aí a gente pode perguntar quantos dos que estão cuidando das agendas públicas hoje foram formadas nas nossas cadenas porque aí o conteúdo do humanismo solidário vai dizer de testemunhar formular transmitir que é a nossa prática da educação testemunhar formular testemunhar questionar e fazer com que isso dê frutos porque o cenário atual olha só esse documento é de 2017 celebrando os 50 anos da popular em progresso múltiplas crises e entre umas ele lista lá Marcelo crises ambientais e naturais se não me engano era o Marcelo que falava da época 92 pra cá nós arrebentamos mais o planeta diria em menor de mim nós arrebentamos mais o planeta do que a humanidade inteira até 92 e a gente ainda continua achando que isso é falácia de ambientalista e muitas vezes na nossa prática educativa a gente não inclui isso na agenda porque acha que não é importante então a pergunta sempre é a paz segue sendo ameaçada porque o tema da solidariedade que entra aí de novo como o Marcelo falou e o documento traz aqui passa por algumas iniciativas de assistência de caridade e que tem envolvido muitas pessoas nessa agenda e as nossas instituições às vezes se perdem e o vizinho lá que é da prática de mercado faz mais nação de solidariedade está mais preocupado com o outro do que nós ou o contrário como é que a gente pensa isso como igreja porque no tema da morte e o Sérgio nos questionava era assim nós estamos num momento da humanidade que é tão engraçado a gente conhece tanta coisa inclusive as forças da natureza tem tanto acesso à tecnologia mas ao mesmo tempo estamos carentes de um projeto como humanidade olha as cabeçadas que a gente está tendo no país agora a carência de um projeto que dê unidade ao país e é isso fica forte em uma figura que é no presidente mas acho que é no conjunto das coisas porque também como lideranças eclesiais às vezes a gente se vê fraco quem que é a voz e na verdade não é só uma voz como é que a gente consegue se conectar para ter força e a pergunta é essa será que nós chegamos ao limite como humanidade porque aí eu lembro da carta deixada pelo Flávio Miaglio que é aquele ator da Globo 85 anos cometeu suicídio e falou assim chega cansei ele diz como se tivessem vivido esses 85 anos em vão porque a discussão é isso é como é que a gente tem vivido isso como educador e como instituição confissional para além de uma entrega de um serviço que no final eu gera um boleto e recebo mas que eu estou gerando transformação na vida das pessoas por isso o papel e é do documento de uma instituição como a nossa como a UBEC em suas várias frentes é sempre ter essa expressão de globalizar a esperança e aí o documento diz o desenvolvimento é o novo nome da paz ou seja a gente não vai parar mas esse exercício nos conecta com a prática de Jesus que é a prática da esperança e aí pede de nós uma rotina que passa pela construção de relações educativas e pedagógicas se formem para o amor cristão que é muito maior do que só estar sentado na cadeira e creio que conecta todas essas coisas que a gente fala de esperança cito o Papa Francisco aqui no documento ainda para terminar falando no encontro de educadores que ele fala assim a educação é fazer nascer e fazer crescer coloca-se na dinâmica do dar a vida e a vida que nasce é a fonte mais borbulhante de esperança então a pergunta é se quando quem passa quem está conosco seja no século no Padre Imã lá em cima na Unicatólica ou em qualquer de outros espaços sai encharcado de vida ou sai cheio de conteúdo é um desafio de fazer e nós temos excelentes ferramentas e termino qual tem sido então ou qual vai ser a nossa contribuição se não também de viver esse momento com intensidade e lucidez gratos pelo passado e gestantes desse futuro para que de fato não aconteça do que diz aqui o documento para terminar a educação será ineficaz e os seus esforços estéreis se não se preocupar também por difundir um novo modelo relativo ao ser humano a vida a sociedade e a relação com a natureza então eu acho que a gente tem um conjunto de interrogantes como uma instituição confissional católica que ao mesmo tempo nos deixam com uma riqueza para a travessia mas com questões muito fortes e eu recomendaria que tivessem como cabeceira nesse período da travessia esse material é um pouco disso maravilha nossa reflexão profunda né a gente já imaginava mesmo que seria assim e já que o irmão o Sérgio e o Marcelo trouxeram aí alguns conceitos tão importantes de solidariedade de se pensar mais mais do que só pensar né se conectar mais com o outro nessa certeza de que o outro configura a dimensão do eu é nesse nessas perspectivas né de como fomentar a esperança né então vou pedir aqui pro Joaquim colocar na nossa tela e compartilhar a gente decidiu lançar aqui hoje na nosso primeiro painel dos fóruns virtuais do grupo BEC uma campanha Joaquim você pode colocar aí pra gente já coloco já só baixei o arquivo aqui tá bom tranquilo é uma campanha que visa arrecadar recursos financeiros que serão convertidos em alimentos cestas básicas produtos de higiene pessoal pras pessoas e famílias né já impactadas pelo covid-19 a gente tá lançando essa campanha aqui agora com vocês e essa campanha fica aberta aí nas próximas semanas a gente vai disponibilizar uma conta tá daqui a pouco na imagem que Joaquim vai compartilhar e a proposta é que cada um contribua do jeito que puder como puder com a quantia que puder né a gente sabe que para além do cuidado da proximidade né da afetividade hoje infelizmente nós temos pessoas impactadas por esse pelo covid-19 em decorrência dessa crise que nós vivemos né pessoas aí que perderam emprego e aí já começa a ter uma escassez mesmo de recursos materiais então a gente lança essa campanha uma certeza de todos aqui poderão juntos né todos aqui juntos seguir fomentando a esperança e colocando a solidariedade em prática então tá aqui tá essa é a campanha a gente pensou muito no nome né Joaquim se Joaquim quiser falar um pouquinho do nome do sentido do agapim e a gente falou muito isso no antigo testamento no novo testamento e Joaquim contigo fala um pouquinho sobre a campanha por favor acho que boa tarde alegria poder estar escutando vocês e gratidão pela acolhida do convite de participar dos fóruns e a ideia da campanha que vem se somar a essa reflexão está muito alinhada com as três reflexões né que é de efetivar práticas diferenciadas né acho que no meio desse que o padre Romualdo traz o pensamento do Gaspar Bertone em meio a tempos difíceis como é que a gente busca oportunidade né então acho que aqui é o momento da gente oportunamente praticar a solidariedade com as pessoas que estão mais a margem dessa sociedade e que hoje padecem ainda mais por conta desse contexto da pandemia né então Agape no conceito da gente poder praticar este amor esta caridade essa solidariedade que emana aí do convite da proposta cristã né e da proposta de seguimento de um deus da esperança de um deus da vida enfim acho que é a oportunidade que nós temos enquanto grupo de efetivamente a gente sabe que tem muitas ações sendo feitas já nas nossas unidades de missão nas associadas do grupo pessoas que estão acompanhando a gente aqui mas efetivamente é uma forma da gente marcar também o nosso posicionamento de contribuição de solidariedade de efetivar esse humanismo solidário que o irmão Júnior trazer na sua reflexão fica um pouco disso Roberta maravilha valeu Joaquim tá aí gente a gente vai divulgar tá essa arte vai ficar no site do da UBEC das unidades de missão nas redes sociais então divulguem também tá para as pessoas para toda a rede né quanto mais gente participando melhor melhor para toda a nossa sociedade bom deixa eu ler aqui alguns comentários então né é vou voltar aqui no chat a professora a professora Valícia a professora Valícia de Libras da UCB um abraço Valícia e aí a Valícia fala importantíssimo refletir sobre a alteridade estavam a pouco em uma live com profissionais da área da saúde comemorando os 200 anos da enfermagem no mundo e uma das reflexões foram sobre a alteridade vidas que se doam por vidas vidas que salvam vidas e que todas passaram por um processo de educação seja familiar social, educacional, formal qual tem sido a nossa colaboração individual e coletiva para salvar mais vidas bacana Valícia eu vou ler aqui alguns comentários depois eu volto para os nossos debatedores tá bom para o Sérgio para o Marcelo e para o irmão e aí bacana Valícia esse teu questionamento o que a gente tem feito realmente na prática né aquilo que eu falei no início e de um outro que a face o rosto dele não me convoca não me chama eu não conheço a face desse outro mas esse outro ele é importante para mim e aí eu busco então esse sentimento de responsabilidade com esse outro então a Viviane muito bem colocada pelo professor Marcelo as escolhas que refletem no amanhã acredito que estejam ativamente ligadas à educação a professora Viviane Alves um abraço professor Sandro eu concordo plenamente refletir justamente sobre isso na minha aula de sociologia hoje conversando com jovens sobre indivíduo e sociedade que bom professor Sandro professora Adriana Papalel muito bem colocada professor Marcelo nós precisamos refletir como podemos trazer essas experiências para a nossa prática de ensino professora Ivanise Olá Roberto boa tarde parabéns excelente oportunidade para todos nós que bom professor Ivanise acompanha aqui com a gente todos os demais painéis acredito que essa forma de educação deve ser urgentemente colocada em nossa sociedade a gente precisa mudar professora Denise Souza professor Christian estão fazendo uma grande diferença no nosso processo de educação professora Adriana Racim o bonito do desafio apresentado pelo professor Marcelo é a articulação entre a ciência e a solidariedade houve um tempo em que ciência e transcendência se opunham hoje ciência e transcendência dão as mãos justamente na dimensão social na solidariedade no olhar para o outro e na reconciliação ética da sociedade sensacional Adriana obrigada professor Alexandre que privilégio participar de um debate tão rico a gente fica aqui também muito feliz de ter vocês esses debatedores aqui com a gente professor Leonardo Puglesi globalização da esperança muito inspiradora essa fala que foi uma fala do irmão Júnior professor Tadeu as mudanças climáticas são reais nós do agro vivenciamos as mudanças em intervalos cada vez menores estamos sofrendo com os eventos climáticos como é o Ninho na linha são inúmeros os prejuízos socioambientais causados a cada ano e excelente a sua reflexão professor Tadeu e eu gosto muito de um filósofo chamado Hans Jonas ele fala de uma ética do futuro né e ele cria criou há 41 anos porque ano passado foi aí um marco de 40 anos da obra ele criou o princípio responsabilidade né diante dessa sociedade dessa civilização tão tecnológica e aí a gente desenvolveu a tecnologia a gente não controla mais essa tecnologia e pra onde é que a gente vai né e o que a gente tem feito com a humanidade e o cuidado da casa comum grana papaléu aqui reflexões muito importantes o Joaquim compartilhou aqui o documento sobre educar o humanismo solidário e aí depois eu leio mais um pouquinho então vou passar a palavra de volta aqui para o Sérgio professor Sérgio contigo então as tuas considerações aí finais Roberta alegria né quanto é rico e quanto eu tô tava lendo também lá as manifestações lá no chat lá e muito bom bom mas eu eu achei parece que a gente tinha combinado todas as falas antes né Roberta parece que as coisas vão se casando aí né claro que a gente se reúne mas nunca com tanta precisão queria retomar algumas coisas que o professor Marcelo falou e na fala dele ele ressalta a questão da da ciência e da solidariedade e eu tô 100% de acordo viu Marcelo eu acho interessante isso só que pra filosofia vamos falar assim porque às vezes nós trabalhamos com a filosofia contemporânea citamos vários mas o projeto da modernidade ele já contemplava a questão da ciência e da ética que na verdade o que você tá falando é isso é a ciência e a solidariedade pegar a palavra solidariedade e colocar ela abrir o conceito para o conceito da ética está presente no pensamento cartesiano que muita gente critica é claro que é um pensamento mecanicista talvez não contemplasse essa visão mais mais holística mais global da interdependência talvez não desse conta mas nele já se encontra a questão da razão como o objeto da ciência da matemática o projeto da matemática e também encontra-se o conceito da sabedoria em Kant isso também se faz presente a questão da ciência a questão do fenômeno vamos dizer assim e a questão da ética também a questão da autonomia e aí Marcelo eu como provocação não tem como a gente não pensar hoje na ciência e as recomendações da ciência para esse problema que nós estamos vivendo real e você vê que as pessoas citam isso literalmente a importância da ciência tem que obedecer a ciência ou seja não é o achismo não é o que talvez vai me render mais votos talvez não é por uma questão política e quando você fala que para cada para cada pessoa tem mais 10 contaminados você está falando de estatística você está falando de modelo científico então e por outro lado esse cuidado que nós temos que ter não só com a vida do outro mas com a minha vida também não só com a minha vida mas também com o outro então eu chamo atenção para isso aí e aí ainda na sua na sua fala Marcelo essa importância da ciência e da educação tem um um outro filósofo também um pragmático né o Porce e ele fala lá dos três métodos importantes um filósofo norte-americano que a humanidade seguiu que é o método da tenacidade da autoridade metafísica e o método científico e obviamente ele faz um elogio ao método científico né como uma das formas de nós podemos evoluir também no mundo pragmático vamos dizer a educação de fato e eu concordo com você nós temos que repensar a educação que às vezes nós focamos em resultados e pensamos que resultados usando a palavra de Heide né é produzir utensílios não que os utensílios sejam sejam desnecessários não que a tecnologia não seja necessária ela é necessária por conta ela é meio de volta a questão ela não pode ser enfim né e aí quando se volta essa questão de novo Marcelo é só uma provocação né a gente retoma um conceito de Kant também que é o conceito da dignidade da pessoa humana né os meios não podem sobrepor o que que é dignidade é tudo aquilo que não está à venda é tudo aquilo que não se troca chama-se dignidade portanto o homem nessa singularidade né é vamos falar assim nessa esse sujeito esse uno que é o termo que o o Heidegger usa né é esse homem esse ser vamos falar assim ele nem define ser é esse ente esse ente especial que é a expressão que ele usa ele tem uma singularidade fantástica então fica aí para corroborar a sua fala e que eu comungo de pleno pleno acordo e com relação ao irmão Júnior o irmão Júnior traz o conceito da esperança que é exatamente o contraponto da angústia né nós vivemos o Heidegger fala exatamente dessa angústia e o contraponto dela é esse esperançar né nós somos ser que projetamos nossa vida se faz de projeto né e a morte é exatamente a anulação dos projetos então eu penso que nessa pandemia talvez o grande ponto é isso né esse encontro comigo esse olhar para o outro né seja o outro pela tecnologia seja o outro qualquer outro né e aí Roberta talvez eu eu esteja falando nessa alteridade mais focado no conceito hegeliano mesmo né que também trabalha muito especificamente com o conceito da alteridade está presente em Kant mas muito explorado na filosofia de Hegel né e obviamente todos os filósofos contemporâneos bebem nesses dois filósofos modernos que é o Kant e o Hegel mas o que que é a alteridade né é o que que é o outro o outro na visão de Hegel né o outro porque o sujeito ele se nega a partir do olhar do outro o outro pode ser objeto ou não sua mesa ou não sua copa ou não sua cadeira né e a partir desse outro eu também me enxergo ou o outro sujeito né no caso Roberta Marcelo enfim todos né a partir desse olhar então eu vou reconstruindo esse conceito também de subjetividade então é nesse sentido que eu fiquei muito satisfeito com a fala do irmão Júnior né e ele coloca lá também a transformação da da interdependência né e a troca de DNA então enquanto você tem uma comunidade global que pode trocar tecnologia né é e esse é o lado bonito irmão irmão Júnior né você trocar experiências e aí volta o conceito de solidariedade Marcelo né quando você tem isso muito forte quando uma educação ela é formada ela trabalha sem perder de vista esses conceitos né esses conceitos ligados à ética e aí nós podemos falar vários conceitos que estão ligados ao mundo da ética sem perder obviamente também o seu lado científico eu não sou eu nesse aspecto eu acho que a gente tem que trabalhar sim o lado pragmático vamos dizer assim né nós não podemos fechar perder isso de vista mas o que nós não podemos é perder de vista o outro lado que é o lado da ética do comportamento eu acho que essas duas essas duas pernas humanas essas duas pernas da sociedade elas têm que carregar esse grande corpo que somos nós então é nesse sentido Roberto né e o Joaquim também depois menciona lá a questão do humanismo solidário né eu estava lendo lá no chat lá então essa a importância de nós olharmos o outro e ter esse espírito realmente voltado para a coisa mais importante de tudo que é o próprio homem sem perder de vista obviamente Marcelo né isso que você fala aí dessa visão da ecologia né e nesse aspecto aí o Papa Francisco é uma laudato si ele dá o recado fabuloso né e nesse sentido ainda é a questão do cuidado né essa ética do cuidado esse zelo esse carinho e afeto então fica aí depois na volta a gente conversa de novo se tiver tempo ainda mas eu só essa contribuição maravilha Sérgio muito bom professor Genésio trouxe aqui para a gente né em nossas instituições como temos trabalhado para a formação da cultura do encontro em nossos programas mas também em nossas atitudes comportamentos e relações excelente reflexão que eu levo para os nossos debatedores a professora Adriana não a professora Tereza tinha feito também aqui uma pergunta qual é o nosso projeto para enfrentar a carência de um projeto de nação bom Marcelo Sérgio irmão Júnior a gente fica dando dito para poder falar aqui então eu vou porque eu acho que essa é uma boa né Marcelo Sérgio a gente apostando e eu acho que é bacana Sérgio é por esse caminho mesmo da gente percebendo como é que a gente se apoia na construção também de um saber desse momento da história que as gerações futuras também lerão essa construção que a gente faz nos momentos de travessia o Wallace ia citando alguns referenciais também do Papa Francisco ele falou da alegria do Evangelho Evangelho Galdo eu penso que nesse específico a nossa instituição confessional católica ela tem uma mensagem que é sempre a mesma que é a mensagem da paz da alegria da esperança e nessa hora o que talvez as pessoas esperem é olhar para a gente encontrarem um pouco mais só que não é um pouco mais do bobinho também assim da gente falar porque a gente é uma instituição confissional católica então a gente não vai se preocupar com uma série de coisas mas pelo contrário e aí eu gosto daquela expressão do Evangelho do administrador numa interpretação feita muito muito pé no chão por Dom Joaquim Moll que o Dom Joaquim Moll falava assim nesse trecho do Evangelho não sei se vocês se lembram que era assim o administrador fala olha quanto que o meu quanto você deve meu patrão coloca tanto quanto você deve meu patrão coloca tanto ele fala assim os cristãos como administradores dos bens dos bens do reino somos chamados a sermos bons e no bom mineirense e não boos então às vezes as pessoas falam a gente bom ah não você tem que dar mais desconto por uma série de coisas mas a gente cuida de uma sustentabilidade da instituição e aí eu acho que aqui entra o tema que o Papa Francisco vem fazendo para desconstruir o que tem sido os sistemas porque não é só o sistema econômico tem uma série de sistemas que estão viciados imaculados em formas e também nós na nossa instituição muitas vezes e aí eu penso que o Papa nos mostra como fazer isso desde dentro porque o Papa você já viu porque ele nunca fala assim porque a igreja porque a nossa instituição porque ele fala assim não nós ele coloca como parte do problema e parte da solução eu acho que aí é o grande viés que a gente vê nos escritos do Papa Zoniniz o que ele fala no dia que a gente preparava esse momento que a gente trazia a imagem dele naquela benção ur et orbe que ele se despoja da majestade do cotício que ele pode falar assim eu quero a praça de São Francisco cheia eu preciso ir lá para ver essa mensagem de paz e de esperança porque aí o Sandro colocava ali uma expressão do La Salle que é nós somos embaixadores de Jesus quando a gente faz a nossa prática então a gente não comunica só o que ah é o que o Leandro está comunicando lá no espaço dele ou o que o Jerez está comunicando pelo contrário quem olha a nossa comunicação vê muito mais vê nos erros mas vê também nos acertos então eu acho que a gente contribui e dá testemunho nesse momento respondendo um pouco da Tereza que assim mais do que só querer mudar a estrutura do governo do país a gente começando a mudar também a nossa estrutura e forma de pensar e cuidar das pessoas isso já é um diferencial da nada quem vai lá não atende e sabe que tem alguém pensando nele sente que é diferente quem liga para o gestor de uma instituição como a nossa e vê que ele escutou e ouviu mesmo que você não consiga dar o desconto 100% ele sente que é tratado diferente eu acho que são essas pequenas coisas que vão fazer o diferencial entre as instituições que estiveram ao lado das pessoas na travessia iniciativas como a Agro são boas mas fazer o pouco do dia a dia bem feito também faz uma diferença eu acho que os nossos alunos eles vão se encantar se tiver um desconto grande vão mas eles vão se encantar se tiver um professor preocupado não só entregar para ele o conteúdo em casa mas saber como é que ele está porque a gente sabe que tem alguns tickets médios nossos que são altos e aí mandando um abraço para o Isaac também que ele falava do globalizar a esperança eu queria só aproveitar para compartilhar com vocês eu tenho acompanhado muito para poder ler e entender algumas coisas do exponencial um doutor em biologia e virologia que é é um jovenzinho até como eu também que é o Átila e a Marinho ele tem conseguido fazer Marcelo com um rigor de ciência leituras muito importantes porque eu acho que nessa hora também os filtros são fundamentais vocês hoje nos autorizaram a chegar com esse debate na casa de vocês eu vejo alguns e no escritório onde você trabalha quando você colocou o fone para ouvir você está dando permissão para a gente falar eu acho que também como educadores a gente tem que se dar o direito de não ouvir e ler algumas coisas porque elas acabam nos contaminando na nossa forma de ser presença então acho que tem que ser seletivo também nessas chaves de leituras e interpretação para que a gente seja de fato construtores da esperança e eu acho que não é uma esperança de falar assim e a voz vai ficar tudo bem e tal não, não, não é com lucidez é com lucidez e aí eu acho que a lucidez ou a luz eu agora por exemplo eu estou aqui com uma luz diferente para vocês me verem mais bonito na tela mas se ela fica demais ela não me segue e me ofusca mas ela é necessária e vale lembrar que lucifer também vem de luz então a luz quando não é demais ela acaba dispersando então fica uma mensagem também para vocês que eu acho que é um desafio uma possibilidade nesse momento é que na prática não é desse painel mas eu vou me aventurar por aí Roberto na prática da gestão a gente precisa se basear também na tomada de decisão com elementos claros menos intempestivos mas também marcados pelo afeto e eu acho que em alguns momentos e o Genésio coloca a cultura do encontro a cultura do encontro nesse momento vai ser nos deixarmos talvez nos afetarmos mais pela dor do outro em alguns momentos a gente não se deixa afetar a gente é muito frio pode reparar o tanto de vezes que a gente está na reunião doidinho para fechar a câmera para ninguém poder ver a gente do outro lado mas porque a gente não quer fazer a troca também então é bom ficar atento nisso quais são os momentos em que a gente não se deixa afetar porque não vai ser aquele encontro às vezes eu queria ir lá visitar o pessoal lá no Vale do Aço para poder ver Patinga eu gosto de Patinga eu já trabalhei na Osiminas não vai dar para fazer isso mas acho que a gente precisa estar muito atento a isso porque o digital pode nos roubar essa capacidade de nos deixarmos afetar pelo outro e isso para a prática de educação pode ser algo letal e ainda mais uma educação como a nossa que se propõe a gente precisa tocar as pessoas a gente precisa cegar até elas e se a gente fica estéreo como eu dizia ali isso eu acho que é o princípio do fim para a nossa prática como educadoras excelente irmão excelente e despertar mesmo da gente seja que como todos nós somos educadores educadoras né e alguns daqui do grupo educadoras também atuam no grupo BEG cargos de gestão e aí esse momento né que a gente busca encontrar a fórmula da estratégia do oceano azul para vencer esses desafios né não pode olhar só para números mas não pode deixar de olhar para números né e a gente tem que encontrar o que o Paul Riquet fala da sabedoria prática né então encontrar uma fórmula com equilíbrio que a gente possa vencer isso sem perder né o foco aí maior que é a nossa missão a nossa missão de servir a sociedade por meio de uma educação evangelizadora né e sem deixar de lado em nenhum momento os nossos valores então tá baita desafio na verdade vamos em frente Marcelo e aí obrigado irmão Júnior olha você me colocou num desafio difícil né assim mas já eu sou um cara todo mundo aliás quem me conhece sabe que eu sou meio muito pragmático né e falar depois do Sérgio do irmão Júnior mas eu gostaria de pegar duas duas questões colocadas uma da professora Tereza sobre o que fazer como que nós agimos quando um país quando se tem um projeto de país e eu penso o seguinte certa vez eu li um livro há muito tempo do Dalai Lama e ele dizia o seguinte se a gente tem um governo se eu encontro um país em que os governantes são muito corruptos eu só posso concluir que a sociedade também é o que seria muito azar uma sociedade muito ética muito honesta eleger governantes corruptos eu acho que eu poderia usar essa frase para responder a pergunta da Tereza se nós não temos um projeto de nação será que nós temos um projeto de vida nós temos um projeto de instituição nós fazemos isso e óbvio que o nosso movimento na sociedade ele é relativamente pequeno mas eu diria que nós temos que começar a fazer projetos nós temos que ensinar nossos estudantes a ter projetos nós temos que ensinar a nós mesmos termos que ter projetos quando a gente tiver uma nação que faz projetos quem sabe nós teremos uma nação com um projeto talvez a resposta seja essa mas nós precisamos transformar isso nos nossos currículos nos nossos projetos pedagógicos e aí o Genésio coloca aqui a cultura do encontro eu acho que nós estamos agora no momento para isso felizmente os documentos que eu citei que dão diretrizes para a nossa ação educativa nós precisamos revisitá-los eles já são muito antigos eles já tem 20, 30 anos não é nossa não é de agora isso não é moda não é modismo isso já está consolidado há muito tempo a educação que funcionou para o século 20 não vai funcionar para o século 21 e nós precisamos construir a educação diferente essa que é a questão não tem mais sentido e já faz um tempo que não tem sentido ficar ensinando a partir da memorização isso já passou a máquina vai memorizar mais do que nossos estudantes certo nós precisamos retomar a educação na sua origem só que com uma diferença se você pega antes da revolução industrial a educação tinha muito a educação formal no sentido que eu estou colocando ela tinha muito essa característica só que ela era para poucos poucos tinham uma formação humanista e o restante tinha uma formação tecnicista que era o pai ensinando para o filho a araterra mais ou menos assim de uma maneira simplificada a revolução industrial forçou a educação para todos e agora a sociedade não aceita mais ter educação para poucos só que a educação que serviu aos interesses da sociedade industrial não serve aos nossos não serve os interesses dessa sociedade de hoje que não tem mais o mesmo perfil da sociedade industrial então os nossos projetos pedagógicos tem que favorecer o encontro e é por isso que veio de forma oportuna essa portaria que regulamentou por exemplo a curricularização da extensão até a extensão a gente fazia para poucos nós eram expert enquanto instituição católica em fazer a extensão para poucos certo fazer a pesquisa para poucos o nosso desafio é fazer tudo isso para todos é essa construção e acreditar no protagonismo do estudante é colocar o estudante de encontro com o outro mas de encontro com os problemas dos outros certo esse é o nosso desafio na construção de projetos pedagógicos que são muito mais do que grades curriculares que eu nem gosto desse termo para falar a verdade certo e grade é aquilo que você usa para prender as pessoas a gente não quer prender ninguém a gente quer dar liberdade às pessoas e a gente quer como dizia Paulo Freire uma educação que liberta mas eu acho que é essa essa reflexão aí que eu queria colocar e esse desafio que eu queria convidar a gente precisa acordar de manhã motivado para 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 fazer as mudanças necessárias no mundo na dimensão das nossas possibilidades no tamanho das nossas possibilidades é isso ai Roberto o Marcelo foi mexer ele que tocou do lado de cá já que é para debater o Marcelo eu acho que é fantástico que você traz essa expressão do projeto de vida e de uma vida com projeto porque esse é o grande interrogante e entender nesse momento da história que o projeto de vida ou a vida com projeto não é aquilo que você crava na pedra mas é aquilo que te fala assim por onde vai esse percurso porque aí a nossa prática educativa ela não vai ser só o ré mas como você disse vai ser construir porque eu acho que o grande desafio desse momento é saber assim o que nós vamos ter que deixar para trás que pode até ter nos trazido até aqui mas que não vai nos levar para lugar nenhum e talvez depois de 45 e de um tempo assim as nossas instituições e nós precisamos revisitar e fazer essa pergunta o que eu tenho que deixar para trás que não vai me levar e quando você diz aí eu vi um debate uma vez sobre a LDB e uma educadora falava assim isso de fato diziam educação é o direito de todos mas é para poucos e esse momento está nos deixando nessa encruzilhada quando a gente escuta a discussão sobre o Enem e sobre o Enem digital é perguntar assim ok eu vou olhar ao lado de uma lista sei que todos os meninos estão em casa com escola online com notebook bonitinho mas eu vou em frente e vejo a escola que é o Centrão e pergunto onde é que estão esses meninos agora e a educação é para todos eles não têm acesso nesse momento do digital então é de fato uma pergunta que a gente tem que ver assim como é que nós também fomentamos essa construção de projeto de nação então poxa vida vamos nós o irmão para a gente finalizar aqui o Miguel lá do polo do Japão dá um abraço aí Miguel você está bem longe e aí a gente provando que não tem mais essa questão de distância que a gente pode estar bem perto isso é muito bom o irmão ele fala assim em um tempo em que as escolas e igrejas estão com portas fechadas como podemos ser parte o ambiente de acolher e compartilhar estados mais próximos dos nossos estudantes eu não vou usar das respostas né Roberta mas Miguel é conheço a Rosano como a saiba tem algumas coisas assim em japonês eu penso que esse tema se a gente fomentou a experiência do pátio e aí lembrar aqui de Dom Bosco né Dom Bosco também tem muito essa importância do pátio na experiência né do ver do estar por ali se nós fomos eficientes nessa prática no cotidiano do espaço físico do prédio da escola a gente tem conteúdo suficiente para poder superar e fazer ele acontecer lá eu tenho visto educadores que eram aqueles que embora dessem aula eram os mais tímidos da escola que hoje conseguiram chegar com uma eficiência na casa dos estudantes através do espaço online com pequenos detalhes e delicadezas eu acho que é isso né é aquela máscara que usa a senhora que faz a limpeza do nosso espaço que antes ela sempre dava um riso e agora como ela está com a máscara você fala assim como é que ela vai fazer mas ela ri com os olhos então eu acho que aí volto lá para o encontro que é movido pelo afeto e aí ele consegue inclusive atenuar o que antes a gente dizia que era a frieza do espaço do virtual a gente tem aprendido muito isso veja a interação que a gente está fazendo então eu acho que é voltar para aquela aposta que o Marcelo falava ali no começo a nossa prática educativa ela não é uma invenção de ótimo ela não foi uma invenção da Cróton de vender apostila ela passa para a nossa prática e para as associações que fundaram essa instituição que é o BEC ela passa pelo sentido ela passa por ser embaixador como falou do Laçada a educação é uma obra de amor como disse o Pato Champagnar o Mário Mazzarella se a gente for visitar dos santos e santos fundadores eles já estavam lá dizendo antes assim não está no prédio o que a gente está oferecendo está num jeito de ser e fazer ele estar na vida das pessoas quando eu vejo um irmão de 75 de 80 anos se aventurando em fazer uma live para rezar um terço com uma família eu não sou muito da prática do terço confissão pública aqui em Pai Romó mas eu me encanto porque eu falo assim olha lá ele está chegando na casa das pessoas e você vê 80 pessoas lá rezando com o irmão e eu falo meu Deus na hora que rezar o terço aqui no convento já é difícil imagina por ali ele está chegando pelo afeto ele está no pátio então eu acho que esse também é um caminho Perfeito Obrigada irmão eu acho assim para todas as profissões mas no nosso caso é o desenvolvimento de uma nova professoralidade não tem jeito e que bom esse é o lado bom a gente se reinventando e tentando fazer o que a gente já faz muito bem ainda melhor então hoje eu enviei um texto Joaquim enviou um texto para todos professores colaboradores e eu tentei promover exatamente um pouco dessa reflexão a educação que é um espaço de acolhida de encontro e de cuidado bom eu espero que esse nosso primeiro painel aqui tenha iluminado as nossas vidas os nossos caminhos os nossos horizontes né na busca incessante por uma sociedade mais solidária mais fraterna e mais justa obrigada Sérgio pelas excelentes aí excelentes contribuições reflexões né a gente compartilha aqui das reflexões filosóficas eu que tenho que agradecer eu que tenho que agradecer esse momento né e eu acho que não tem mais tempo para falar mas é gratidão 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 mas eu não se tiver um minuto eu só quero comentar né o Genésio faz umas provocações ali sobre atitudes afetos né nesse momento né eu penso eu penso que esse eu que somos cada um de nós né vamos dizer assim sobretudo com aulas mediadas por tecnologia muda o espaço mas não muda o afeto né mantém a distância mas sempre presente sempre com carinho e e que nós nunca percamos essa capacidade da esperança de que dias melhores virão muito obrigado aí e eu agradeço pelo carinho e pelo afeto obrigada Sérgio que assim seja irmão Júnior gratidão imensa viu igualmente é uma honra poder desfrutar essa tarde do debate com o professor Marcelo e Sérgio que é sempre inquietante e lembro muito da expressão do Dom Pedro Causa D'Arga que diz que a nossa experiência de fé cristã ela tem que ser nós somos inquietos por natureza e a esperança nunca morre e se ela morrer ela é a primeira a ressuscitar mas não é na ingenuidade da jornada é com o desafio dela eu acho que o Marcelo falava do pragmatismo eu trago é o olhar com lucidez é o olhar reflexivo como como o Sérgio fala a gente não pode ser também descuidado das leituras de mundo porque senão a nossa prática também vai ser desleixada na construção da instituição que nós fazemos então não podemos nos furtar nesse momento da história passar de olhos fechados porque a gente estava com medo se pisava no freio ou no acelerador então vamos juntos construir essa esperança porque o o autor de todas as coisas é o amigo da vida ele cuida da vida e cuida da gente pra que nós tenhamos força pra cuidar da missão que nos foi confiada mais uma vez também muito obrigado e sigamos juntos gratidão irmão foi excelente tá ter sua fala ter suas reflexões aqui com a gente vamos juntos com certeza Marcelo gratidão imensa também tua fala sempre muito pontual né faz a gente ter esse olhar prático que a gente precisa ter obrigada Marcelo obrigado Roberto obrigado pelo convite pela oportunidade um forte abraço a todos pessoal muito grato assim pela companhia pelas reflexões pelos comentários aqui que a gente vai ler a gente tá lendo tentando ler todos aqui obrigada sexta-feira que vem tem mais às 15 horas todos estão convidados e pra finalizar esse encontro eu quero passar a palavra para o padre Romualdo nosso presidente do conselho de administração um abraço virtual e muito carioso em cada um de vocês obrigada gente obrigada Joaquim padre tá sem áudio padre só um minutinho pronto pronto muito bem primeiro parabéns Roberto pela condução Júnior parabéns Júnior parabéns Sérgio e Marcelo pelas reflexões importante encontro encontro com a educação revisita a educação mas não uma revisita intelectual uma revisita de coração uma revisita bem 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 afetiva para que ela possa ser efetiva o encontro com o outro extremamente importante como disse o Genésio não buscando que o outro seja igual a gente mas descobrindo a alteridade valorizando a alteridade absolutamente a descoberta também da solidariedade nessa hora a globalização da solidariedade Júnior muito interessante o pátio virtual muito interessante essa história do pátio virtual a descoberta da ética nessa história a descoberta do projeto de vida e da vida como um projeto olha aí inclusive a valorização da ciência não pela ciência mas por aquilo que ela pode nos ajudar para que a gente não seja só passional mas também racional não deixando de ser afetivo acho que tudo isso está aqui e eu disse lá no final parabéns e grato ao beck está grata mas também fiz uma perguntinha que tal aproveitar o momento para descobrir ao beck que tem no seu interior no seu íntimo todos esses valores que estão ali implícitos e que precisam ser colocados do dia a dia das nossas vidas que tal descobrir ao beck e se fazer um ator profundo dela para que ela seja perene e seja um grande projeto para todos nós que tal obrigado gente aquele abração foi muito bom participar com vocês desta tarde dessa reflexão obrigado gratidão pessoal até sexta-feira obrigada padre Romualdo muito grata até abraço fiquem bem 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 Obrigado.